Estamos aqui diretamente no programa Ruy N Show, diretamente de Nova York, quero mostrar para os senhores aqui essa vista em Paris State Building, muita coisa bacana, uma cidade que à noite ela fica isso aqui, dá um look, dá um look nessa cidade na ilha de Manhattan, olha isso aqui, é isso aí, Ruy Show, diretamente da ilha de Manhattan, com essa vista deslumbrante. Começando mais um programa Ruy N Show, aqui diretamente da 9ª Avenida, essa 9ª Avenida é maravilhosa, é a zona da Hell's Kitchen, onde tem restaurante do mundo inteiro, aqui você pode comer em todos os restaurantes do mundo inteiro, aqui tem China, aqui tem Japão, aqui tem tudo que você pode imaginar em Nova York, então venha para cá que você vai comer super bem. É isso aí, começando mais um programa Ruy N Show aqui na pizzaria Two Boots, Hawke's Kitchen, essa pizzaria é maravilhosa porque tem várias celebridades, você pode observar aqui para os atores da década de 60, olha o visual dessa pizzaria aqui, dá uma olhada, dá um visual aqui na parte da arquitetura, é bem artístico, é bem diferente aqui na 9ª Avenida, é super curioso porque foi uma coisa que a gente chegou aqui e não esperava encontrar esse lugar tão bonito, olha que engraçado, o mais curioso, você pode ver aqui que os valores, os preços, tudo com pessoas, celebridades daquela época, bem curioso, vamos ver como é que tá, vamos lá, vamos ver, muito bom, vale a pena conferir, vale a pena vir aqui, 9ª Avenida, é o speech. O programa Ruy N Show, aqui com a ilustre presença da Rita Ferreira, saxofonista brasileira. Rita, muito prazer, estou orgulhoso de estar com você, com essa presença ilustre. Fala um pouco sobre sua vida aqui em Nova York, seus projetos. O prazer é muito grande, o prazer é meu estar aqui com vocês e é legal que o Brasil possa ver que nós estamos aqui na luta, na batalha aqui, como músico, como artista, você entendeu? Esse aqui é o lugar, é a mãe, é a referência, você entendeu? Para todo artista, New York City. Nasci em São Luís, mas me criei no Rio de Janeiro e do Rio vim para cá. Isso aqui é tudo que eu quero porque é o que eu sempre quis fazer era jazz, botar o jazz dentro da música brasileira, da bossa nova e foi aqui que eu encontrei todo esse espaço. John Anderson, Dexter Gordon, Joe Coltrane, todos esses homens que foram importantes e continuam sendo na minha vida em termos de música. E você mistura muito a música brasileira com a angolana, como é que é isso pra você? Isso pra mim é uma coisa nova, porque na realidade você sabe que o jazz é tudo. É tudo. É tudo. É tudo. Música Mas aí o jazz vem de onde? Vem da mãe África, que tudo, o nosso pé está lá na África, né? E o jazz, como o jazz, qualquer estilo de música para mim, vem da África. Então esse é um projeto novo, depois que eu conheci um cantor angolano, aqui tocando no... Com a alma, né? O artista tem aquela coisa da alma, aquela coisa espiritual muito forte, não? Totalmente, totalmente. E a música, ela está envolvida com todo tipo de arte, que é uma pente, pintura. É que cada nota que você toca, por exemplo, quando eu estou improvisando, que eu fecho os olhos para improvisar, cada nota tem uma cor. E aí Amém. 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 Uau, é isso aí Rita, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, muito obrigado de verdade, que você tenha uma carreira brilhante pela frente, que você consiga realizar todos os seus sonhos, e você é uma pessoa muito especial, eu adorei a nossa entrevista, adorei a sua música, espero que você tenha muito sucesso pela frente aí, muito obrigado. Obrigada a você, eu que agradeço todo o coração, minha alma, porque é muito importante esse tipo de coisa para os artistas que estão aqui.